Jogo novo aí? Bota aí. Jogo novo. Open World Survival Crafting Game. Vamos ver. Ah, a gente publicou no site. É? Sim. Pode dar pra aí, ô zero. Vocês que curtem um survivalzinho? Nossa, começa forte. Não deixa o cara ver isso. Viu medieval e fica louco. Não quer. Você sobreviveu a uma guerra, rapaziada. Todo capenga. É muito survival, hein? Ai, isso aí, né? É muito survival. O visual survival mesmo. É Conan. Eu lembro o Conan. Fazendo a base. É bom o visual do Conan. Eu acho maneirinho. As animações também esquisitas, né? Sim, sim. Me lembra Rust isso aí. Olha as roupas fodas. Nossa, aí tá... Não, não. Tá muito ruim isso aí, gente. Isso aí tá pior que o Macho Crash. Não, a gente jogou recentemente o Enxrowded. Parecia muito melhor que isso aí. É, o Enxrowded é muito melhor. É o combate meio zoado. É o combate de Achilles ali, pô. Aliás, Troia é um filmão, tá? Qual? Troia. Muito bom, Troia. É, é. É maço. Calma, o Achilles é muito foda. O Achilles é muito foda. O Brad Pitt é foda também, né? É gostoso. Mas aquela luta do Achilles contra o Hector É do caralho. É uma luta mais foda de cinema que eu já vi, bicho. É do caralho. Cara, que jogo maluco. Ele parece legal, às vezes parece muito enjoado, às vezes... Tipo, ele parece legal, mas precisa de muita gente. Peraí, mas por que a gente viu isso? Só que não sei. Pô, gente, eu vou falar. A última lista aí que o Mikali botou uns dois jogos tava uma porra. E é, olha... A semana foi ruim, a semana foi ruim. Esse é bom, esse é bom. Esse foi o Filipe. Mário Papel, não, vai. Você aprovou Mário Papel? Mário Papel, tem que ter. Não, eu não aproveito, tá? Doente essa semana, acho que resolver aí.